E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com Silva com mais um vídeo, hoje é dia 31 de dezembro de 2021, e eu escolhi o último dia do ano para falar de um tema tão emblemático e controverso. A gente ouve falar muito dessa pergunta. Afinal de contas, quem governa o Brasil? Bom, quase sempre que eu ouço essa pergunta, a resposta é quase que imediata. O STF ou o Judiciário. Mas antes que eu possa te dar a minha resposta sobre essa pergunta, a minha opinião pessoal, eu quero que você vá nos comentários e responda essa pergunta. Quem para você governa o Brasil? Coloque aí nos comentários, por gentileza. Aproveita e deixa o seu like e compartilha esse vídeo em todos os grupos que você participa. Não custa nada e você me apoia pra caramba, tá bom? Bom, vamos lá. Muito se ouviu falar durante esse ano sobre essa pergunta. Eu tenho certeza que você ouviu falar sobre isso, sobre essa expressão, né? Que o STF vem governando o Brasil, né? Mas eu penso completamente o oposto disso e eu vou te dizer porquê. Tá, eu sei que partidos de esquerda vão ao STF fazer recursos, fazer pedidos absurdos e acabam por tabela governando o Brasil, né? Derrubando decisões do presidente Bolsonaro, fazendo com que ele seja incluído em inquéritos, etc. Eu sei de tudo isso. Mas olha só, quando a gente fala em governar, o que é governar? O que você entende por governar? Gerenciar o país? Veja, as ações do presidente Bolsonaro ao longo desse ano. Eu vou falar algumas aqui pra vocês. Governo Federal fecha 2021 com 108 obras entregues e 39 concedidas à iniciativa privada. Quem foi que fez isso? Foi o STF ou foi o Governo Federal? Olha só. 2.050 quilômetros de rodovias pavimentadas duplicadas ou recuperadas, superando os 4,1 mil quilômetros somados desde 2019. Contratou mais de 37 bilhões da iniciativa privada para investimentos. 22 aeroportos da Infraero foram arrematados em leilões muito bem sucedidos e vão receber pelo menos 6 bilhões em investimentos. As obras beneficiaram todas as regiões do país. BR-364 Rondônia, BR-235 no Piauí, BR-163, 364 Pará, Mato Grosso do Sul, aliás, Mato Grosso, BR-116 do Rio Grande do Sul e várias outras, né? Essas obras que estavam paradas há décadas no país. Governo Bolsonaro tomou posse em questão de meses, colocou essas obras pra andar e até concluiu muitas, né? Que eu não elenquei aqui. Maior programa de concessões do mundo. Governo Federal também garantiu este ano a contratação de 24,5 bilhões para serem investidos em infraestrutura. Isso da iniciativa privada. Foram 13 terminais portuários arrendados, inclusive com o maior leilão da história, assegurando aí 678 milhões a um terminal de combustíveis no Porto de Santos. Além de uma ferrovia, a Fiol, e 22 aeroportos concedidos. Leilão de 39 ativos de infraestrutura de transportes. O Governo Federal garantiu mais de 37 bilhões de investimentos com esses leilões. 100 bilhões nos 79 leilões realizados pelo Governo Federal. Enfim, uma infinidade de outras obras aí que eu poderia ficar o dia inteiro elencando pra vocês. Quem foi que fez tudo isso aqui? Foi o STF ou foi o Governo Federal? O Auxílio Brasil, que vai beneficiar, aliás, que já está beneficiando mais de 17 milhões e meio de pessoas, perdão, mais de 17 milhões e meio de famílias. Quem foi que fez isso? Foi o Governo Federal ou foi o STF? Então, novamente, será que você quer mudar a sua resposta? De repente você respondeu outra coisa aí nos comentários. Eu pergunto a vocês, quem é que governa o Brasil? É o presidente Bolsonaro ou é o STF? Pois é, eu sei de tudo isso, eu sei das dificuldades, eu sei que os partidos de esquerda utilizam do STF e o STF, através do ativismo judicial, acaba impactando e derrotando várias manobras do Governo Federal, barrando várias obras, barrando MPs, etc. A gente sabe aí que o presidente Bolsonaro é de longe o presidente que mais teve as suas ações interferidas e impedidas pelo STF. Mas quando a gente fala em governabilidade, em governo, é o Governo Federal que governa o Brasil. É o Governo Federal que está mudando a vida das pessoas. Foi o STF que concluiu vários trechos da transposição do Rio São Francisco, no Nordeste do país, onde as pessoas ficaram por décadas, aliás, desde sempre, sem água potável. Tinham que esperar semanas para vir um caminhão-pipa da cidade mais próxima, que era a 400 quilômetros, trazer água. Ou tinham que esperar uma chuva no ano. O Governo Federal foi lá, concluiu o trecho de transposição na Paraíba, no Ceará, no Piauí, em vários outros estados, construiu centenas de cisternas. Quem foi que fez tudo isso? Foi o STF ou foi o Governo Federal? Então é isso, meus amigos. O Governo Federal, o governo do presidente Bolsonaro, é de longe o governo que mais se preocupou com os pobres e mais necessitados desse país, que sempre foram esquecidos por governos anteriores. E, claro, o interesse do PT era manter o povo na miséria e dependente do governo, fazendo eles acreditarem que se tirassem o PT do governo, a situação deles ia ficar ainda pior. Essa situação mudou com a chegada do presidente Bolsonaro. Agora, as pessoas mais sofridas desse país estão vendo que um governo verdadeiramente empenhado pelo seu povo. Por isso que o cenário no Nordeste está mudando. O presidente Bolsonaro vai lá e é ovacionado, provoca aglomeração onde quer que o homem apareça. E aí você vê governador da Bahia, por exemplo, que é um conhecido reduto do PT, expulso das ruas lá da Bahia, de Itamaraju, acho que é Itamaraju o nome da cidade. Você vê o Lula sendo recebido por meia dúzia de pessoas provavelmente pagas em aeroportos. Então essa é a diferença entre um governo que se preocupa com o seu povo, que de fato governa para o seu povo, e governos anteriores que se preocupavam com outras coisas. Então é isso. Eu desejo a você um feliz ano novo, tudo de bom para você e para a sua família, para todos que você ama e todos que te cercam. Se você for viajar, viaje com cuidado, vá sempre no limite da velocidade, e se beber, não dirija. Tá certo? Então é isso. Vejo vocês o ano que vem, porque a luta não pode parar. Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.